Já é Natal da Líder Já é magia, já é fantasia Já é bola, é poder, é amizade Já é Natal da Líder, já é hora Já é tudo para sua casa Já é carinho, já é segredo Já é pureza, já é graça, já é beijo Já é Natal da Líder Já é Natal da Líder Já é Natal da Líder